Ah, tão pesada. Pronto. Ah, é tão bonita. E cheira a verão. E eu ainda nem cortei. Certo, vou buscar tudo o que preciso. O que cheira a verão? Ah, uma melancia. Tão grande. Preciso pegar um pedaço pra mim. O mais doce. Antes que a sua volte. Certo. Que ferramentas temos aqui? Ah! 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 Comer melancias não é fácil. Elas também têm essa casca grossa. Ah! Ah não, eu não quero toda essa bagunça de melancia Melancia Pequenima Não! Su, por que você daria um apelido pra essa coisa? Ah, qual é? Eu acho que ela é muito linda Não é nada linda, é isso mesmo, chega de melancias Eu não quero que as sementes fiquem grudadas em mim Elas não vão Sério? Sério, hoje vamos comer a melancia sem a casca nem as sementes que tanto incomodam Não vou acreditar até ver Oi pessoal, estamos com vontade de melancia hoje Aqui Sam, olha! Ah, pra onde devo olhar? Isso vai ajudar a saborear a nossa melancia Su, você provavelmente já está com a cabeça quente demais Não vê que isso não são utensílios de cozinha? Eu posso, mas eu comprei esta melancia por uma razão muito especial Para tentar tirar o suco dela de uma forma bem interessante Vamos tentar? Você nem precisa perguntar Pessoal, se vocês apoiam a nossa ideia, deem um polegar pra cima e se inscrevam no canal Além disso, quem quiser repetir esta atividade com melancia deve pedir ajuda a um adulto É preciso ter muito cuidado com todas as ferramentas Certo, vamos pegar a nossa melancia e cortar uma pequena abertura no topo Assim Hum, que cheiro delicioso Agora vou pegar essa lâmina Já lavei muito bem Vou inserir essa lâmina em nossa parafusadeira elétrica E eu vou fazer um buraco com ela Vamos, Su! Você pode fazer isso! Eu não posso continuar enquanto estou rindo Este foi o número do seu comediante inigualável Slime Sam Sapeta Obrigado, obrigada Certo, vou continuar Aham! Pronto, esta é a abertura que fizemos A próxima etapa requer uma torneira Ah sim, uma torneira normal Eu também a lavei, é claro Vamos colocá-la, Sam Ah, eu pensei que já estava pronto E esperei o suco cair na minha boca Não, Sam, ainda não acabei Vou inserir a torneira na abertura Assim, bem apertado Agora a torneira está fechada Mas o suco vai sair dela? Sim, Sam, mas não imediatamente Vai escolher alguns copos bonitos pra nós Copos, copos Mas, copos Quais são os copos para beber suco de melancia? Hum, plástico? Não, muito simples Estes altos? Hum, não São para uma coisa diferente Talvez estes Ou estes Hum, o que está acontecendo? Su, Su, estou indo Está tudo bem? Sim, Sam, não se preocupe Estou apenas misturando a polpa de melancia Pra fazer mais suco Você está misturando a melancia Com a torna fusadeira Bem, um misturador normal Não seria muito útil aqui A melancia é tão grande Certo, parece que está pronto Vou fechar a melancia com a tampa que cortei antes Ei, Sam Onde estão os copos? Copos? Que copos? Ah, copos? Bem, eu não tive tempo de pegá-los Você começou com esse barulhão Com essa parafusadeira Bem, vamos escolhê-los juntos Vamos ver Hum Que tal Estes? Ah, como você adivinhou? Intuição, Sam Eu posso dizer que você teria escolhido estes copos Eu também gosto deles Por isso, vamos levá-los Depressa, Suzy Estou com muita sede Eu também, Sam Mas quero dar alguns retoques finais primeiro Temos de encontrar alguma coisa pra apoiar a melancia Isto? Não, isso é pra coisas quentes Hum Aqui, vamos levar esta tigela Com cuidado agora E despeje Sim É a maneira de consumir uma melancia que eu gosto Abra e você só tem suco Ah, muito delicioso O resultado ficou realmente incrível, pessoal Não acham? Se concordam, deem um joinha E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Vamos mostrar um monte de coisas legais Vocês já terminaram? Bom trabalho Agora serão recompensados com outro artesanato interessante Melancia 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 Samy Melancia 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 O que? Melancia? Ei, Sam Terra para Sam Melancia Eu posso ver que... Melancia Samy, você está me assustando O que? No modo melancia O modo mais alegre do mundo Ah, é isso É por isso que temos todos esses itens de melancia Sim, sim Eu quero uma melancia E fazer alguma coisa com ela Mas Samy As melancias são uma fruta de verão São mais difíceis de conseguir no inverno A não ser que sejam um doce Doce Apesar que... Dê aqui Melancia Tem um sabor fresco muito agradável Dê um polegar para cima se você concorda Te digo uma coisa, Suzy Você não é a única que pode fazer mágica Espere e veja Uau, uma melancia de verdade Samy, incrível Obrigado, obrigado O que você quer fazer com essa melancia? Bem, se você se lembra Nosso último vídeo com o dispensador de melancia Se tornou bastante popular Dê um joinha se você viu esse vídeo Então precisamos fazer mais um Aqui, eu desenhei um rascunho para você Ah, ok Obrigada E também, em vez de um simples toque Vamos usar essa coisa elegante Samy, você pensou até nisso? Só tem uma coisa que eu posso fazer Um dispensador de melancia Uau, hoje é dia de melancia Hoje vamos ter um breve artesanato incrível de melancia E desta vez temos este equipamento para extrair suco de melancia Veja Este kit tem um instrumento para fazer um buraco em uma melancia Tem uma colher para a polpa na outra extremidade Conveniente E esta torneira é elegante Com uma alavanca Por isso, precisamos criar algo especial Da última vez, não tínhamos um suporte Oh, certo Vamos pôr isso de lado E puxar isso para mais perto E agora você vai precisar? Samy, obrigada Já estudei o seu rascunho Tudo bem Me chame se precisar de alguma coisa Tudo bem, tudo bem Vamos precisar desta peça redonda Temos que medir este papelão flexível Para que ele possa se enrolar ao redor do círculo de papelão Hum, este papelão flexível é um pouco longo demais Precisamos medir o comprimento necessário Assim Suzy, eu queria saber mais sobre melancias Então escrevi alguns fatos mais interessantes Bem, leia Eu realmente quero saber Bem, acontece que as melancias são da mesma família das abóboras Tem sementes como frutos, mas são mais um vegetal Hum, interessante A abóbora é doce também Nós fazemos suco com ela Sim, mas eu gosto mais de melancia E vocês pessoal, abóbora ou melancia? Escrevam nos comentários O que você está fazendo? A base, está vendo? Ah, fantástico Minha ideia está começando a ganhar forma Sim, agora precisamos colar essas duas peças bem certinhas Lembre-se de ter cuidado com a cola quente A cola deve ser aplicada um pouco longe da borda Assim Depois vou colocar a peça redonda aqui E enrolar a flexível em volta dela Suzy, sabia que você pode comer todas as partes de melancia até a casca? A casca também? Eu tentei mastigar, mas não é saborosa Provavelmente deve ser cozida de alguma forma Hum, sim, sim Tenho aqui escrito Na China eles fritam, secam e picam a casca Hum, melancia em conserva Curioso Ah, isso parece mais um suporte agora Aham, também precisamos colar um suporte para melancia Vá lá colar Vou buscar peças menores que eu fiz Estou surpresa Como é que criou tudo isso? É, é energia de melancia Combustível de melancia para o Sam Para fazer o suporte vou precisar destes anéis de papelão E uma tira de papelão flexível deste tamanho com uma abertura redonda É para lá que vai a torneira do suco Vou colar a tira de papelão nos anéis Devagar e com calma Sam, quais pedaços você preparou? Alças, é claro Alças? Sim, para carregar o nosso dispensador Ah, estou vendo Muito bem, vamos acabar de fazer esta peça e começar as alças Cuidado Assim, ótimo E as alças do nosso dispensador são feitas destas duas peças E duas tiras de cartão E... Precisamos de dois destes Vamos colá-las nas laterais Vou pôr um pouco de cola aqui Enquanto você cola, eu compartilho outro fato Existem mil e duzentos tipos de melancia Não existe só vermelha, mas amarela E tamanhos diferentes, com sementes e sem e assim por diante Uau, eu adoraria experimentar todas Sim, vou escrever cada tipo que eu experimentar no meu bloco de notas de melancia Tudo bem, e o nosso suporte está pronto Hora da melancia Neste passo, não se esqueça de pedir ajuda a um adulto Porque precisamos trabalhar com uma faca aqui Vamos cortar a tampa Oh, é crocante E mais uma Ah, esse cheiro é absolutamente incrível Ah, está me chamando Muito em breve vamos beber o suco Preciso misturar a polpa primeiro Oh, vamos misture e eu estarei por perto Certo, preciso checar se a Su está fazendo isso corretamente Aham, certo Sam, está pronto Já vou Vamos colocar a nossa melancia no suporte Com cuidado Peguei Segurando? Sim Yei Certo, agora vamos fazer uma abertura na melancia com a ferramenta especial Não precisa ter medo, nós esvaziamos a melancia Agora a torneira? Agora a torneira Vamos enroscá-la bem apertada Tão fácil Agora podemos colocar a nossa polpa misturada e coada Agora é suco E fechamos com a tampa Eu trouxe os copos e estou pronto para me deliciar Vamos lá Vamos dar uma olhada nessa máquina de melancia Minha nossa, está funcionando Uau Fizemos um dispensador de melancia maravilhoso Suzy, e o que vamos fazer quando acabar o suco? Bem, você pode servir qualquer outra bebida que combine bem com o sabor de melancia Oh, preciso fazer uma lista delas Vá em frente, e eu vou aproveitar o suco enquanto isso Pessoal, deem um polegar pra cima se gostaram da nossa arte de hoje E assinem o canal para não perderem novos vídeos do Sam Adeusinho Certo Melancia e café Hum, não Melancia e água, sim Melancia e refrigerante Um grande sim Iuhuuu E aí E aí E aí E aí E aí E aí